O Sebrae Tech foi criado em 1994. O analista do Sebrae Caratinga explica que o programa subsidia soluções tecnológicas para pequenos negócios. Durante a pandemia, em que muitas empresas estão apresentando dificuldades para chegar até o consumidor, o Sebrae Tech pode ajudar os empreendedores a superarem o momento. Por meio da iniciativa, a empresa pode obter serviços como criação de site, e-commerce, identidade visual e postagens nas mídias sociais. As soluções terão subsídios de 80% por parte do Sebrae. O empreendedor só paga 20% do valor total. Uma empresa deseja fazer algum serviço nessas áreas, seja criar um site, fazer uma rotulagem de produto, trabalhar o design de ambiente, entre as outras dezenas de serviços que o Sebrae Tech proporciona. Nós temos várias empresas já cadastradas no programa, são empresas privadas e entidades sem fins lucrativos. E aí, a gente vai lançar a demanda do empresário, capta a empresa, em cima do valor do orçamento que ela passar para fazer o serviço para ele, o Sebrae subsidia 80%. O empresário vai pagar 20% do serviço. Quem pode participar? Meis, microempresas com faturamento até 360 mil, empresas pequenos postos com faturamento até 4 milhões e 800, e produtores rurais. A solicitação inicial do programa poderá ser feita à distância, ou na unidade do Sebrae de Caratinga. Os serviços são prestados por uma rede de empresas contratadas para prestar esses serviços. O analista do Sebrae esclarece que é muito importante que o empresário busque alternativas para viabilizar o seu negócio. O Sebrae Tech oferece soluções nas áreas de design, desenvolvimento tecnológico, produção, qualidade e sustentabilidade, que ajudam os pequenos negócios a simplificar e a fazer melhor e mais rápido, com maior faturamento e menor custo. Produtores rurais também podem utilizar o subsídio de 80% do Sebrae. Durante a crise agora do Covid-19, com os impactos que as MPS sofreram, as micro e pequenas empresas sofreram, o Sebrae reduziu a taxa que a empresa deveria pagar no subsídio. Então a empresa está pagando apenas 20%. O Sebrae lançou uma ferramenta agora que é o Sebrae Tech+, que tem mais serviços, é totalmente online e o custo está reduzido.